Então aqui vou explicar como é que se isola, sem fazer muitos gastos, aqui a parte da moldura da janela. A moldura da janela ainda está boa, portanto a massa, a mastic que ela tem, aquela mastic cinzenta, já estava um bocado seca, então o que é que nós fizemos? Ela já foi aplicada, mas eu vou explicar como é que vocês podem fazer. Vocês levantam aqui a borracha, pegam em álcool e limpam a borracha a toda a volta. O mastic que está por dentro deixam estar, tiram só o mastic que está aqui colado, com uma espátula, começam a tirar o que está seco. Vocês vão aplicar o Sica 710TX, isto é o Sica Last Tomer, isto é um produto que a Sica tem em que este silicone nunca seca na verdade. Ele fica sempre com a goma, é igual, digamos, àquela massa cinzenta que se coloca aqui. Portanto, depois de limparem isto tudo, levantam, vão levantando e vão aplicando o Sica Last Tomer, o 710TX, digamos, junto à caixelharia, a toda a volta. Portanto, vão fazer uma pressão, fazem uma pressão, que é para sair o eixo de dente. Aqui eu vou mostrar que o eixo de dente já está aqui, isto é o eixo de dente, ok? E o eixo de dente depois final, vocês cortam, pegam, por exemplo, num X-Ato e de muito leve, ok? Muito leve, passam apenas o X-Ato, só para cortar o Last Tomer eixo de dente, ok? Pegam num bocado de Sica Last Tomer, enrolam à volta de um, pode ser de um palo, e vão apenas fazer isto. Ok? Estão a ver? Está a sair o eixo de dente. Se tentarem tirar isto com um pano, esqueçam, vai secular alto à caravana. Portanto, tem que ficar assim. Vocês enrolam, deixam secar. Vocês aplicam isto e deixam secar pelo menos em umas 4 horas, ok? Se puderem deixar secar de um dia para outro, melhor. Pegam num bocado de C-Ato eixo de Tomer, enrolam à volta do pau, para ficar com esta... Isto vai ficar peganhante. Isto vai ficar muito peganhante, como estão a ver. Por isso é que este produto é bom, para isolar as entradas de água para dentro da autocaravana, e vão retirar só apenas a fazer isto. Estão a ver? Está a sair. Ela secou, esta secou para aí 3 horas, mas se deixarem um dia para outro, melhor. E continuam o processo. Depois vou-vos mostrar, mais à frente, o que é que vocês fazem, então, para não entrar mesmo água nenhuma. E aí, podem usar este produto, que é o Sica 522, ok? E vão dar um cordãozinho, só apenas, toda a volta, entre a fibra da autocaravana e a moldura em borracha. Para quê? Para evitar, quando está a altas temperaturas, escorra o produto e faça uma selagem devida da borracha. Isto não é para ficar bonito, ou seja, vai ficar bonito, não vamos fazer isto de forma profissional, de forma que não se note remendo nenhum, mas é para ser funcional, ou seja, é para evitar que vocês tenham gastos exorbitantes nas vossas autocaravanas quando entra água para dentro. E acredito-me, pessoal, quando isto aqui entra água para dentro, os estragos são imensos. E as contas, pá, quando se deixa a reparar, são muito altas. Mas, um pormenor que me esqueci de falar, se quiserem entrar estas janelas, que são estas corrediças, digamos, automáticas, isto é muito fácil, vocês arranjam, por exemplo, uma peça destas, fininha, aqui na ponta, aguçada, e enfiam, que isto tem aqui um buraco, ok? Aqui neste apoio da janela tem um buraquinho junto à parte do manípulo, que dá para fechar, e empurram o manípulo para cima, e empurram a parte da janela também para cima. E isto, ó, já está. E clique, ó, já saiu, ok? Levantam a janela toda para cima, e depois de um jeito para baixo ela sai. Ok? Está a janela acrílica da autocaravana retirada em pouco tempo. Retirar o resto deste dente que está aqui, ok? Malda, isto é fácil. Isto é apenas uma pessoa que cuidar. Esta manutenção que nós estamos a fazer vai-nos dar para anos, sem termos que fazer outro tipo de manutenções, ok? E apenas com dois silicones e com algum trabalho feito em casa. E se não souberem, perguntem-nos, que nós também explicámos. Não cobramos nada por isso. Portanto, isto não risca, porque eu só estou a fazer um risco superficial. É só para ajudar a retirar com aquele pau que eu expliquei, que é com isto, para retirarem o excesso do Cicalacetomar 710, ok? Como eu vos disse, isto é o excedente, então pegam isto e só têm que fazer isto. Vão rodando, ok? Ó, espetáculo. Acreditem-se, se vocês passarem um pano com isto ainda por secar, vocês vão colar este produto todo à parte de fibra, e só conseguem depois tirar isto com circunstâncias de álcool. Vai-vos dar um trabalho imenso, não façam isso. Façam o que eu vos estou a dizer, apliquem o produto, se o produto escorrer para fora, deixem-o escorrer, não há problema nenhum. O produto escorrendo para fora, ele vai secar a parte superficial, ok? E depois com isto, vocês apenas vão passando, e o produto, ó, aqui nem cortei e ele já está a sair. Pegam nisto, e isto é quase tipo uma... Parece um pega-monstro, e aliás isto cola mesmo, como estão a ver. Estão a ver que a eficiência de retenção de água é altamente eficiente. Vão a ver? Não está a colar. Mas se vocês fizerem tipo isto, ó, estão a ver, a colar, ó, estão a ver? Olha, ó, imaginem isto agora, isto completamente úmido, ou seja, sem secagem, isto ia colar tudo. Portanto, a única forma de não colar é usarmos o próprio produto, ok? O próprio produto, para fazer com que descole o produto novo que foi aplicado, ok? Apenas isso. Estão a ver? Esta massa cinzenta aqui, esta massa cinzenta já estava a escorrer, nós cortámos e deixámos estar, não a retirámos, que esta massa é importante para fazer a vedação, mas esta é a massa cinzenta que vocês encontram debaixo aqui do perfilado, digamos, em borracha. E é esta massa que nós vamos pôr da cicloacetómero 710, para fazer a vedação extra, porque é normal secar com o tempo, pessoal, com os anos, é normal, com o sol, com o frio, esta massa retrair, encolher e depois sair novamente e depois ficar seca. Portanto, o que nós estamos a fazer é colocar novamente as janelas, as vedações das janelas dos acrílicos novamente impermeáveis à chuva. Pronto, a maior parte já saiu toda. Agora, ok, o próximo passo é usar apenas álcool, ok? Um pano velho e vamos só limpar toda a volta, onde aplicamos o 710. E podem ver que o próprio produto vai sair. O álcool também ajuda a secar o produto remanescente, ok? Entre as borrachas, porque este produto, de facto, o álcool fica logo seco. Vamos retirar só este excedente, vamos aplicar mais e vamos continuar aqui a limpar. Não usem diluentes, os diluentes vão ser corrosivos e vão estragar o serviço que vocês tiveram a fazer. Portanto, o álcool, álcool etílico, de 96%. O que é que vamos fazer agora? Agora vamos isolar a toda a volta, vamos pôr um cordão muito fininho, do Sica 522, o Sica Flex, ok? Mas para isso vamos usar fita adesiva, fita elétrica, fita eletricista, em que vamos colocar a toda a volta, é mais fácil de manusear e fácil de fazer as curvaturas. Isto vai ficar perfeito. Então, vamos pôr toda a volta, um pequeno cordão de fita. Cara, isto é para ficar funcional e vai ficar bonito ao mesmo tempo, vai ficar com o silicone perfeito. Estão a ver a fita? Foi colocada nos dois extremos, entre a borracha e a apanhar um bocadinho da fibra. E como podem ver, ela foi feita toda por igual. Ok, vamos lá começar. É um cordão apenas, pequeno, ok? Ok, molha um dedo em líquido da louça, ok? E água, e é só passar. Levezinho. Não precisa carregar muito. Ficou certinho. Vamos só passar mais uma vez um bocado de sabão com água, só para alisar as arestas. Deixar isto ainda mega perfeito. Malta, está altamente. Ok, pessoal, o processo para a janela é exatamente igual conforme tiraram. Ok, vão ter que meti-la na caixa. Sem qualquer tipo de problema a encaixar. O processo é o mesmo. Isto é de abertura por grampo rápido. E aqui igual. Se possível, deixem dois dias parado. Porquê? Porque estes silicones, eles vão ter que secar e têm que curar. E a autocaravana com o andamento, sabem que ela movimenta-se toda. A parte das madeiras, a parte das janelas e tudo. E não vamos querer que isso aconteça. Porque o silicone tem que curar. E acreditem mesmo, deixem-na estar repousada durante pelo menos dois dias. Ok? Se fizerem isso, vai correr tudo bem.